1, 2, 2, 2, 2 de acorde, 1, 2 de acorde, 1, 2 de acorde, 1, 2... Está vendo? Os eventos ainda se acontecem, sempre se apresentam para você de 3 a 3. Vou mostrar agora um exemplo de uma música que está em 4x4, muda para 3x4 e depois volta para 4x4. Só que vocês perceberem que também pode ser feito isso. A música não precisa estar no compasso só o tempo inteiro. Mas pode ter uma variedade enorme, não é? Uma música de compasso... Pode ter quantos compasso você quiser. Mas você acha que essa música vai vender? Vai tocar na raticidade? Ah, não. Mas eu estou dizendo mais forte. Pode, claro. Mas eu estou querendo só mostrar isso. Quanto mais complexo você for, menos cimentável, menos retorno de público vai ter. Por exemplo, essa música que eu vou te mostrar está em 3x4 e 4x4. É a música do Pérgula Tênis. Então, ela não dá... Legião não faria uma música dessa. Entendeu? Mas assim, não é que isso não seja capaz, não. Porque não vai ter retorno. A maioria das pessoas vai chegar ali e... Ué, o que eu vejo que eu não tenho entendido? Eu estava dançando, agora não dá mais. Entendeu? Vamos ver isso aqui. 4x4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quando entrar o solo do piano, vai ser em 3x4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Claro que no jazz, tudo é mais escondido. O cara não quer fazer essa coisa direta. A graça do jazz é essa. Ele quer tornar mais difícil o tempo. Ele quer tornar uma coisa mais rebuscada. Quando voltar a melodia, vai ser 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. O solo de guitarra já é 4. Então, você tem uma melodia que está em 4x4. Solo de piano, ele fez. Não, eu vou fazer em 3x4. Bota essa mesma melodia aí, essa mesma harmonia. Mas eu vou fazer em 3x4. Os acordes durariam menos. Se fosse assim, dó, 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 sol, 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 sol. O pianista tocou. Dó, 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 sol, sol, sol. Dó, 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 sol, 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 sol. Junto com todo o mundo da banda, é claro. Foi convencionado isso. Ouve mais uma vez, gente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vai mudar agora. Mais um compasso. 1, 2, 3, 4. É o último. 2, 3, 4. Outra volta. Outra. 1, 2, 3, 4. quatro ao mesmo tempo, o outro trecho com quatro piano e... Poder, pode, mas vai ficar uma confusão danada, tá? Mas existe isso, não existe. Existe se for um trecho muito pequeno e que tenha uma resolução inteligente, vamos dizer assim. Nunca teria um trecho grande, trecho grande que eu digo assim, oito compassos, dezesseis compassos de uma música que um cara está tocando em três por quatro, outro cara está tocando em quatro por quatro, outro cara está tocando em outra coisa, a não ser, pode até acontecer uma coisa de bateria nesse dia. Porque a bateria não tem acorde, tá? Então o cara está tocando em quatro por quatro, seria isso aqui, ó. Isso aqui é o guitarrista. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vou te dar um exemplo de uma solução inteligente para isso, ó. Se chama polirritmia. Na bateria isso acontece, tá? Imagina assim, ó. Isso aqui são acordes. Trazinha é um acorde, bolinha é outro acorde, tá? Baixo, bateria, teclado fazem traço, 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 bola, 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 bola. Traço, 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 bola, 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 bola. Aí o baterista, maluquinho, não. Você aqui o judei, merda, vou fazer uma polirritmia de três sobre quatro. Aí o cara faz assim. Pi, pi, pi. Pi, pi, pi. Pi, pi, pi. Pi, pi, pi. E aqui volta a fazer quatro, tá vendo? Aí o encaixe, ele dá uma torçãozinha musical. Tá vendo o quatro por quatro todo mundo? Aqui no meio ele faz um, dois, três. 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 Mas os acentos vão mudando, tá vendo? A música é um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Aí o baterista faz assim. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Um, dois. E aqui volta. um leigo não dá um leigo não mas eu posso te mostrar um exemplo eu vou procurar aqui, não vou fazendo vídeo agora para não travar mas eu te mostro o exemplo do Djavan a música é em 4x4 e a bateria é da cena tocada em 3 toda quem já toca assim direto? consegue tocar uma levada inteira? consegue? uma levada inteira vou fazer nessa aqui por exemplo segue isso você já encode para o quarto aí o barrerista faz assim aí encode para o quarto aí ele faz assim entendeu? o final é da direita mas normalmente vai sentir assim isso já seria uma coisa mais de jazz a música está vindo e a bateria faz o ouvinte ué, estou sentindo uma coisa meio estranha então sai no... ajeitou então ele fez de propósito entendeu? então sempre que você faz uma coisa outside seria mais um pouco desse conceito chamado assim outside você tem que dar uma resolução inteligente e óbvia se você fizer uma coisa outside você tem que dar uma resolução bem inside bem na cara senão o cara pensa que ele errou qual a diferença de você errar simplesmente ou errar? você está com outside você está tocando errado mas com consistência você faz um errado muito na cara e quando eu voltar está aqui eu sabia onde eu estava então seguindo em frente a gente tem o 3 por 4 o 4 por 4 e agora o 2 por 4 2 por 4 em cada compasso cabem dois semínimos o samba pode ser visto em 4 por 4 mas fica mais solto se visto em 2 por 4 deixa eu explicar isso aí porque são duas escolas se você pegar uma música de bossa nova ou samba escrita nos Estados Unidos vai estar escrita em 4 por 4 se você pegar uma música de bossa nova ou samba que a gente quiser ter no Brasil vai estar escrita em 2 por 4 se você for como é que pode não está errado é a sensação um vai sentir assim imagina só vou ter uma bossinha nova ela está tocando isso aqui como é que a gente sente? a gente sente assim 2 2 2 a gente sente assim 1 e 2 o americano vai escrever assim 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 ele vai sentir mais chão ele só subdividiu umas vezes tá? pra gente fica meio duro né? você sente muito chão a gente quer sentir mais ah ó a gente sente assim só me prendo no 1 e no 2 se eu sentir dividido em 4 eu vou sentir assim ó 1 2 3 4 1 2 3 4 tá? o que seria por exemplo um rock um rock em 4 por 4 mesmo ó 2 3 4 1 2 2 3 4 4 4 outra coisa que acontece é o seguinte gente uma música muito lenta tá? é uma pista que ela pode ser a 2 por 4 é uma pista, tá? tô dizendo que assim músicas lentas são 2 por 4 não é isso o que acontece é o seguinte você ouve uma música e começa a perceber a pulsação dela, tá? imagina assim essa é a linha de tempo aí você vai assim 1 2 3 4 1 2 3 4 eu consigo ver o início e consigo ver o final agora eu vou ralentar ela aí você vai 1 2 3 4 1 2 3 4 quando eu deixo ela muito lenta ela fica assim ó 1 2 3 4 4 cadê o 1? 1 eu vou ficando com uma amplitude muito grande em termos de memória mesmo, tá? o que que eu faço? o que que o cérebro faz naturalmente? o cérebro musical? ele reagrupa em vez de eu pensar assim ó 1 2 3 4 1 eu reagrupo em 2 eu penso 1 2 1 2 é mais fácil agrupar assim, tá? então existe é como se fosse assim você tem um buffer de memórias indefinido eu consigo guardar 3 segundos e entender a repetição mais do que isso tento reorganizar entendeu? chutei esses 3 segundos não é uma medida definida tá? mesmo porque existe um limite de inteligência pra você perceber mesmo o padrão ah a a a a a Obrigado.